Olá, estimado telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Por ocasião do mês da criança, o nosso programa 2 terá um início diferente. Vamos conversar com duas professoras que já estão aqui no estudo, que é a professora Katia Coana e a professora Quitéria Mutundo. Pela presença aqui nos estudos, ela é a Katia e é a professora da escola especial número 2. Ela é a professora Quitéria, que é da escola especial número 1. Vamos começar por si, professora. Que desafios enfrenta trabalhar com... Dizer que não é fácil trabalhar com crianças especiais, Primeiro, pela sua própria adaptação. Eles passam por um processo meio que complicado. Para além de que algumas crianças, elas vêm de outras escolas regulares. Só o fato dos pais descobrirem que a criança tem problema tarde, isso já causa em nós um constrangimento. Nós temos que começar primeiro da base. E só assim é que podemos conseguir trabalhar com elas. Mas pode explicar só um pouco, como diz o processo e o conteúdo? Segundo o regulamento interno a nível do país, As crianças começam a estudar a partir dos 6 anos. E para entrar na escola especial número 2, elas carecem de exames. Ou seja, eles entram sob acompanhamento do hospital. Devem ter um processo clínico. O que acontece é que as crianças primeiro vão a uma escola regular. E quando os pais veem que ao invés da criança progredir, Elas tendem a regredir. É aí que elas já percebem que a criança tem dificuldades. E daí procuram ajuda. E dentro das próprias escolas, Os professores, bem como a direção, Têm aconselhado a esses mesmos pais A levarem a criança para um acompanhamento psicológico. É daí que elas são encaminhadas para a escola especial. Porque nós trabalhamos com crianças com deficiência aumentada. A mesma pergunta vou fazer à professora Quitéria. Que desafios enfrenta no seu dia a dia? Dificuldades para trabalhar com criança especial. É bastante enorme. Refiro-me a dificuldade em termos de eu sendo professora, Ter que adaptar em termos do próprio currículo, Porque ela em si já não está adaptada Para responder às necessidades desta criança especial. Então, é isto que torna muito difícil trabalhar com esta criança. Mas eu dou tudo de mim para poder trabalhar com ela. Primeiro porque a própria linguagem que lá vem não é dela. Eu estou a falar do próprio português. Então, eu tenho que trabalhar as questões sinalizando-as. Então, isso é muito difícil. Porque se fosse, se calhar, só apenas língua de sinal, Língua de sinal, acredito que seria muito fácil. Mas é extremamente difícil trabalhar com crianças Que, de algum momento, as outras vêm, não conhecem a língua de sinais. Mesmo aquelas que começaram de base, Há alguns termos que elas não conhecem. Então, é aí onde eu tenho que ver se Ou vou buscar um sinal, vamos lá, umbilical. Estou a falar de um sinal de casa, Que é para já fazer, não é? A ligação com aquela da, o sinal de escola. Então, é aí já onde o processo meramente torna-se fácil. Para podermos ver se o processo de ensino e aprendizagem Se torna mais fácil. Fazer uma outra questão para professores. Que é para poder perceber, sobre a educação, isto é, com crianças com deficiência. Nós precisamos de perceber se essas crianças ou as escolas têm ou não Esse currículo, que é para fazer esta ligação com crianças com deficiência. Se tem algum material editado para essas crianças. Quais são os constrangimentos que têm existido? Material, no sentido tal, acredito eu que não existe. Porque nós estamos usando o mesmo currículo do ensino regular. O que acontece é que, quando nós recebemos os livros, por exemplo, de matemática, Nós temos que procurar aquilo que é essencial e de fácil percepção para a criança. Porque, se nós nos baseamos em seguir o conteúdo tal qual como está, Fica mais complicado para eles perceberem na assimilação da própria matéria. Eles precisam de um professor que esteja constantemente a repetir a matéria. Porque eles esqueçam com muita facilidade. A razão pela qual o currículo ainda não é adequado para essas crianças. Precisamos de fazer, como é que eu vou dizer, Precisamos de fazer uma revisão do próprio currículo, De modo a que a própria matéria seja inclusa para todos. Muito bem, passo a mesma pergunta para a professora Quitéria. Há pouco falávamos sobre o currículo, isto é, falta também dos sinais, E nós queríamos saber se temos algum material ditado para crianças com deficiência, E que constrangimento isto causa no processo de ensino e aprendizagem? O único material que, diria que temos, é o alfabeto manual, não é? O resto, os professores procuram adaptar. Eu mesma, quando vejo que falta de material, faço o esforço de ver se consigo elaborar uns desenhos, Ou no quadro, ou trazendo em A4. Então, é constrangedor, porque esta criança chega a não perceber se ela vai atingir o objetivo que pretende ou não. Mas, com todo o esforço, nas repetições da própria matéria, consigo ver que esta criança atingiu o objetivo. Consegui, eu, professora, atingir, aliás, o meu próprio objetivo. Como já falou de muitas dificuldades no ensino para as crianças com deficiência, como professora, o que é que tem feito, o que é que é preciso, o que é para avançar? É preciso um esforço enorme. É preciso investigar mais, procurar saber dos outros professores que já estão avançados. Só falar de professores surdos, já estão na área há bastante tempo. Por exemplo, o professor Inocencio, ele já está na área há bastante tempo. Então, é esta interação que deve haver entre professores que estão na escola especial, número um, escola ligada ao ensino dos surdos. E mais outros que não são professores. Mas, eu procuro também saber dos colegas que estivemos juntos na faculdade. Então, eu procuro saber como é que eles lidam, dia a dia, do ensino do surdo. É difícil porque eles também não estão ligados ao ensino do surdo. Estão no ensino regular. Então, para não ter que parar, eu faço um esforço mesmo. Inclusive, eu até peço a Deus para que me dê ideias de poder, esta criança, ter aprendizagem igual às outras, não é? As outras comuns, nesse caso, as crianças juventes. Muito bem. Temos, este é um dos pontos que falamos sobre o ensino. Quando perguntei o que é que precisam, tanto com o professor, não só para que o professor possa pensar, sou sozinho, como é que deve fazer, mas temos as regras aqui em Moçambique, temos as leis, temos o regulamento, temos o currículo. Então, que é para perceber a pergunta. Agora, estamos na fase, numa fase em que se verificam mudanças do currículo de formação de professores e, consequentemente, poderá haver também mudança do currículo das escolas. Um dos objetivos é acomodar questões de deficiência no ensino. Então, como professora, o que gostaria de ver modificado? Ainda há muito o que se fazer para a inserção das crianças com necessidades especiais, tanto no seio escolar, assim como na sociedade. Eu, como professora, eu gostaria que os conteúdos em si fossem adequados para todos, sem discriminação. Porque eu acredito que é possível uma criança com necessidade especial estar no mesmo meio com uma criança supostamente normal. Eu acredito nisso, mas para que isso seja possível, a mudança tem que partir de nós, tem que partir de dentro de nós. E só assim nós podemos conseguir alcançar aquilo que são os nossos objetivos. Muito bem, este trabalho dos professores é muito difícil e podemos até estar a falar muito mais assuntos. E pronto, eu por fim gostaria de agradecer as duas professoras pelo vosso tempo e para aqui e para o estudo e que puderam deixar também o vosso parecer. E para nós, ouvimos tudo, também aprendemos. Muito obrigada, Telo Espetador. Fica para trás a conversa com as educadoras, os desafios que elas lá trouxeram. E agora vou passar a palavra para a minha colega Carla. Quais são os machetes desta edição? Dizer o nosso muito obrigado pelo vosso tempo. Olá Sousa, olá estimado Telo Espetador. Conversa bastante interessante com professoras que de tudo fazem para lecionarem diante das dificuldades que enfrentam. Esperamos que haja melhoria na qualidade de ensino para crianças com necessidades educativas especiais. Veja o que preparamos para si. Crianças com deficiência exigem mais inclusão no processo de ensino e aprendizagem. Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano introduz língua de sinais e braile na formação de professores primários. Na rubrica Mais Vida desta semana, Felizmina leva-nos a conhecer a redação da TV Sudo. Não saia daí. Voltamos já para a segunda parte do nosso programa com mais notícias e na companhia de Sousa Camanguira. Olá, meu nome é Abdurreman Ibrahim, sou trabalhador da TV Sudo. E como já devem ter reparado, sou uma pessoa com deficiência física ou motora. Mas o fato não impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é de me recensear para poder votar ou ser votado. Então, faça como eu. Dirija-se ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Olá, Sousa. Os meus parabéns pela conversa muito interessante que tuveste com as professoras. É Carla, foi mesmo interessante. Uma pena ter sido curta. Mas fizemos tudo em busca da melhoria da qualidade de ensino para crianças com deficiência. Por falares da criança, junho é o mês da criança. Por este motivo, a TV Sudo visitou algumas escolas da cidade de Maputo, onde conversou com alguns petizes sobre como tem sido o seu dia a dia e quais são os seus sonhos. Mas estes sonhos podem não se tornar realidade para algumas crianças que, por conta do destino, a sua formação exige cuidados especiais. Difícil. Não entendo nada. Só nos manda a escrever. É por estes e outros motivos que as crianças com deficiência apelam a uma maior inclusão no processo de ensino e aprendizagem. O professor deve escrever e explicar. Mas afinal, por que estas crianças devem ter uma educação de qualidade? As crianças devem ter um ensino de qualidade para viver bem na sociedade, socializar com os colegas na escola, ter fácil acolhimento, ser bem acolhidos pelos colegas também. E para serem respeitados. A criança tem direito a um ensino de qualidade porque se nós não temos ensino de qualidade, nós não vamos aprender bem. Além de uma vida condigna, a educação permite às crianças conhecer seus direitos fundamentais, tais como Direito a um nome, direito de brincar, estudar. Feliz mês da criança para todas as crianças. E aproveito a ocasião para desejar também um feliz dia da criança africana que se avizinha a todas as crianças do nosso continente. Há novas reformas previstas no Sistema Nacional de Educação. A formação de professores primários passa a incluir braille e língua de sinais. O objetivo é reduzir as dificuldades na comunicação entre professores e alunos cegos e surdos. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano vai introduzir, a partir de agosto próximo, o novo currículo de formação de professores primários, modelo 12ª classe, mais 3 anos, que prevê preparar os formandos para trabalharem com alunos com deficiência. O novo currículo de formação de professores, primeiro, apresenta uma grande mudança no perfil da entrada. Portanto, os candidatos para este curso de formação de professores têm que ter a 12ª classe. E este currículo tem uma duração de 3 anos. É um currículo que nele insere áreas da educação ou da inclusão? Onde damos primazia à educação inclusiva, através da formação de professores em Sistema Braille, para que o professor esteja preparado para usar o Sistema Braille para os alunos com deficiência visual. Também introduzimos a língua de sinais de Moçambique, para que os professores, com a senha da formação, saibam a língua de sinais, a fim de que possam trabalhar à vontade com os alunos com deficiência auditiva. O novo currículo atribui ao professor a responsabilidade de fazer o diagnóstico das necessidades educativas dos seus alunos. Este currículo, para além de ter a disciplina geral de psicologia e psicopedagogia, tem uma disciplina de necessidades educativas especiais, em que o professor tem que aprender a fazer o diagnóstico das necessidades educativas dos alunos. Tem uma disciplina de língua de sinais, em que ele vai ter que aprender a trabalhar com a língua de sinais. Desta forma, caberá também ao educador selecionar estratégias adequadas de acompanhamento dos seus educandos. Primeiro ele tem que saber diagnosticar. Depois de diagnosticar, ele tem que saber trabalhar com os alunos que têm necessidades educativas especiais. Vai ter que desenhar programas individualizados dos alunos. Vai fazer o acompanhamento. De acordo com o censo de 2017, existem em Moçambique, perto de 728 mil pessoas com deficiência. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá, o meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV Surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Olá mais uma vez. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Falamos da introdução do braile e língua de sinais na formação de professores primários. Na rubrica Mais Vida desta semana, veja como são produzidas as matérias da TV Surdo. Esta é a rubrica Mais Vida, hoje apresentada por mim, Felizmina Banz. Vou apresentar em poucos minutos a equipa que compõe a TV Surdo. A equipa responsável por tornar possível o programa da TV Surdo. Esta é a Carla Xerinda, uma das apresentadoras do programa, mas também repórter e gestora de produção. É ela quem coordena toda a produção de conteúdos aqui na TV Surdo. Primeiro discutimos as pautas, a seguir saímos para fazer as entrevistas. Recolhemos toda a informação necessária, escrevemos os textos, produzimos as peças e compomos o programa. Depois de pronto, é veiculado na STV, TVM e TIM, em dias e horários diferentes. É um programa de 30 minutos. O desafio que enfrentamos é a dificuldade para ter as fontes, mas fazemos o esforço até conseguirmos tê-las. O que mais fazem e como têm feito? Agora estou a pesquisar para fazer uma breve que será divulgada no nosso canal do Youtube e Facebook. Muito obrigada, Carla! Vamos agora conversar com a colega Beatriz Majop. Ela é também multifacetada. É jornalista, fotógrafa e editora de vídeo. É ela quem faz a edição das notícias que são publicadas no programa. O que fazem e como têm feito? Discutimos as pautas, onde preparamos as notícias que devem ser divulgadas. Analisamos a importância e pertenência dos assuntos que publicamos. Muito obrigada! Agora vamos conversar com mais uma colega. O que mais fazem e como têm feito? Em conjunto, analisamos os assuntos que podem ser divulgados, preparamos as questões e saímos para recolhas. Quando voltamos, escrevemos os textos e enviamos para o nosso colega, Gabriel, que faz a edição e devolve-os para gravarmos os ovos. O que dificuldades têm enfrentado? Temos tido algumas dificuldades, porque nem todos têm dado respostas exatas. Mas sempre procuramos aprofundar os assuntos, o que nos permite selecionar as melhores histórias. Há fundos que demoram muito tempo para dar entrevista, mas insistimos ou procuramos outras, para que as nossas peças estejam prontas. Temos mais colegas. O trabalho em equipa, conforme já foi dito pelos colegas, e começa na reunião de pauta, onde selecionamos as matérias que devem passar no programa da semana. Depois de aprovadas as matérias, os repórteres saem para as recolhas. Finalizadas as entrevistas, produzem o texto, enviam, edito e devolvam para a gravação dos ovos. Depois da gravação dos ovos, passam para a edição de vídeo. Depois de termos as peças, termos a certeza das peças que vão passar numa determinada semana, produzimos as cabeças, que são as entradas, são o anúncio de cada peça, em que momento cada peça vai passar. E quem grava as cabeças são os apresentadores. Depois de terminarmos a edição das cabeças e das peças, compomos o programa. Quais são as dificuldades que enfrentam? Esta não é a forma convencional de produção de matérias. Nós adaptamos para acomodarmos um determinado público. Então, só pelo simples fato de termos a fazer esta adaptação, já há desafios que nós enfrentamos no dia a dia, quer dizer, na produção das nossas matérias. Mas estes desafios não são tanto dificuldades, como se pode dizer, ou se pode pensar. São mais oportunidades de aprendizagem. Nós tomamos isto como uma oportunidade de aprendizagem. Muito obrigada por fazer-nos saber como produzem o programa. Vamos conversar com mais um colega, que é operador de câmera. Ele é que é responsável pelas imagens. Explica-nos como tem sido o teu trabalho. O meu trabalho é feito mais fora do que aqui. Faço com os repórteres. No fim das entrevistas, eu e outro colega, operador de câmera, trazemos as imagens que são agrupadas por categorias, ou seja, notícias, breves e de acordo com os reportes, por exemplo, a Lisete, Carla ou a Beatriz. Assim fizemos o Mais Vida de hoje. Mostramos o amor e profissionalismo que esta pequena equipa desenvolve para trazer todas as semanas o seu programa favorito. E a equipa devolve o programa para CIAI. O mês de junho é muito especial para as crianças africanas e do mundo. Na aula de língua de sinais, saiba como dar os parabéns a uma criança africana por ocasião do seu dia. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Hoje, vamos homenagear as nossas crianças. Feliz mês da criança. 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 Feliz dia da criança africana. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui. O próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias. Não se esqueça de acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube.